Música A TV Cresce continua aqui em Campos do Jordão. Dessa vez a gente veio visitar o Museu Felícia Lerner e o Auditório Cláudio Santoro. A cidade abriga um dos principais festivais de música do Brasil, o Festival de Invernos de Campos do Jordão acontece todo mês de julho. E a casa desse grande evento é o Auditório Cláudio Santoro, que fica no Museu ao Ar Livre Felícia Lerner. Nós temos uma missão aqui que é de trabalhar os três temas principais de atuação dos equipamentos, que são as artes visuais, representadas pela coleção de obras da Felícia Lerner, a música, representada pelo auditório, é claro, e o meio ambiente, porque nós estamos numa área de preservação ambiental. A artista plástica Felícia Lerner e o músico Cláudio Santoro foram importantes personalidades artísticas, já falecidos, mas ainda com grande reconhecimento nacional e internacional. A artista Felícia Lerner foi quem escolheu o posicionamento das obras. Dentro da poética dela, ela tinha uma preocupação muito grande de relacionar as obras com o espaço circundante. E essa obra que está atrás de mim é a obra chamada Horizonte, são obras que têm bastante vazados, eles são criados para que a gente tenha um contato direto com a natureza e uma relação com o meio ambiente. O museu e o auditório ficam na Avenida Dr. Luiz Arrobas Martins, número 1880, no Alto da Boa Vista, em Campos do Jordão. Confira a programação no site felicialerner.org.br ou pelo telefone 12-3662-6000. Para mais informações sobre o Festival de Inverno, acesse festivalcamposdojordão.arte.br. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender e vai vivenciar uma experiência muito única e muito especial. Venham!